Olá pessoal do canal motorista Leandro Ferreira, tudo bem? Ônibus rodoviário pega fogo em Terra Roxa nesta quarta-feira. Um ônibus rodoviário que estava abandonado em terreno na região do Parque Verde, no município de Terra Roxa, no interior do Paraná, acabou destruído depois que pegou fogo na tarde desta quarta-feira, dia 24. Moradores da região informaram através de redes sociais e também em grupos de mensagens por aplicativo que o coletivo estava abandonado há bastante tempo e não era utilizado por anos. As causas do acidente deverão ser apuradas. Um forte abraço para você e até a próxima no canal motorista Leandro Ferreira.